Olá, olá, olá! Bem-vindos à nossa playlist Mais Pet. Aqui no Mais Pet a gente traz sempre bons criadores. E hoje nós estamos em Nova Prata, Rio Grande do Sul, com o Carlos Camil Dom Odé. E hoje com uma polêmica já. É um negócio que ferve o sangue. E cara, eu estava estudando essa questão... Hoje vamos falar de pastor alemão. Pastor alemão funcional. Funcional, é exatamente isso. E eu estava lendo a história, meu companheiro, que vou trazer hoje elementos maravilhosos. Porque essa discussão não vem de agora, vem de 1891, cara. Essa discussão. Sim, sim. Aqui você não se importa, você não está preocupado com a beleza do cão. Você está preocupado com a funcionalidade. Perfeito. Por que esse cão foi desenvolvido? Isso é muito importante. Quando a gente cria cães e só através da criação a gente consegue convergir, alinhar aquilo que você está buscando naquilo. O que você quer um cão? Para que função? Para fazer o quê? Então você tem o boiadeiro, você tem os cachorros que trabalham com proteção. Você vai alinhando as suas expectativas através de um trabalho de genética. É isso, certo? É isso aí. Hoje começa uma série sobre pastor alemão que eu estou muito feliz, porque eu sou um cara que desde moleque, pode pôr foto aí, meu primeiro pastor alemão, o Dilo. Eu era um molequinho, com aquele cachorro, tinha a altura do cachorro. Um baita pastor alemão, capa preta, maravilhoso, lindo. Mas eu lembro esse cão como um cão funcional. Ele defendeu a nossa casa lá em São Roque. Viemos até o Rio Grande do Sul para mostrar para vocês a funcionalidade do pastor. Faz tempo que eu não vejo. Muito cão bonito, muito cão legal, mas funcional, como eu estou vendo esses cães aqui. Parabéns. Esse sininho que está aí em cima, se você acionar toda semana aqui no nosso canal, a gente tem mais pet. A gente tem também as matérias, depois a gente reúne as matérias e vai no canal Mais Pet, que é um canal à parte. Se você quiser prestigiar também, dá um like lá, um salve lá, seria excelente. Na descrição do vídeo está as informações, como estão as informações do canil, Dom Odé, também tudo que você precisa saber. Tenho certeza, se você está procurando um cão funcional, você achou aqui, cara. Vamos ver a série de matérias, são quatro matérias nessa primeira. Que bom que a gente está aqui. Vamos falar um pouco de pastor alemão? Vamos lá. Cão da Alsácia, lobo da Alsácia, cão lobo da Alsácia. Desenvolvido na Alemanha. Beleza, maravilha. Eu estou vendo o cão aqui, o Max von Stefanitz. Foi o cara que idealizou, o capitão Max, foi o cara que idealizou, o cachorro foi usado na Primeira Guerra Mundial. Muito. Os caras piraram na Guerra Mundial, os caras que combateram com a Alemanha. Já primeiros exemplares de cães funcionais foram ali retirados, um cão que foi desenvolvido inicialmente para pastoreio, desenvolvido também para essa questão de proteção guarda. Foram cães de guerra, usados na guerra. E aí eu estava olhando, olha que interessante, cara. Tem um monte de coisa, a origem, blá, 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 blá. Mas olha que interessante isso aqui, olha. Ao final do século XIX, século XIX, teve início, ainda que sutil, um movimento pela padronização dos cães alemães com a função da Philox Society, não sei o quê, que em 1891 reuniu também vários cães pastores com esse mesmo fim. Porém, não teve sucesso já. Por que não teve sucesso a cientificidade? Porque tinha discordância entre os criadores, já que alguns acreditavam que os cães deveriam ser selecionados pela funcionalidade e outros acreditavam que deveriam ser pela morfologia. Puta merda, a gente está na mesma parada até hoje. Continua igual, não mudou nada. É uma briga eterna entre criadores. Pastor alemão de estrutura e pastor alemão linha de trabalho. Uns, pastor alemão de trabalho, procura a função, procura o cão que faça proteção na sua casa, o cão de guerra. E o cão, pastor alemão de estrutura, busca cobertura de solo, busca um cão maior, um cão mais bonito. Em palavras resumidas, eu sei que muitos vão achar que não, ou vão nos criticar, mas é exatamente isso que acontece. Então se dividiu a raça. É o mesmo cão, só com um viés diferente de cada um. Tá. As suas escolhas, então, aqui no Dom Odé, elas são totalmente voltadas para a funcionalidade. Vou mais adiante. Bora lá. Nós começamos a também criar essa divergência entre Ocidente e Oriental. Europa Ocidental e Europa Oriental. A Europa Oriental mantendo os cães funcionais e a Europa Ocidental em criar mais o belo, mais preocupado com exposições. e o Oriental mais preocupado com a funcionalidade. Estou falando da Europa. Então, isso é uma coisa que estamos até hoje. Estamos até hoje ainda discutindo, desde 1891, estamos ainda discutindo essa questão. E hoje nós estamos visitando aqui o Dom Odé, que foi para a linha da funcionalidade. Mas é o mesmo pastor alemão. É o mesmo pastor alemão. É o mesmo. Vamos falar um pouquinho, então, de pastor alemão primeiro? Vamos lá. A primeira coisa que é assim, a gente tem uma questão morfológica que a gente não pode escapar. Quer dizer, eu estou dizendo, o cão pastor alemão, ele tem determinadas cores que você não pode fugir. Por exemplo, se ele virar um pastor branco, não é um pastor alemão, um pastor suíço. Certo? Aliás, eu acho que os brancos que nasceram, que não podiam estar encaixados no pastor alemão, criaram essa raça justamente para poder aproveitar, porque são cães belíssimos, mas não podem ser encaixados com o pastor alemão. Quais são as cores do pastor alemão? Existem três cores do pastor alemão hoje. O cinza, o capa preta e o preto. São as três cores. O cinza, uma variação de cinza mais claro ao cinza escuro. O capa preta, o capa preta mais aberto até o capa preta mais fechado, o manto. E o preto, que é o preto... Totalmente preto? Totalmente preto. Você tem as três variações aqui? Temos as três cores aqui. Então, vamos começar o desfile. O que começa o desfile? Vai ser o único desfile que vocês vão ver, vai ser esse, tá? Porque do resto, só vai ser porrada e bomba, entendeu? É só isso. Essa é a Uli, uma das nossas matrizes. É uma fêmea cinza. Então, esse tom de cinza, ele varia muito. Inclusive, quando pequeno, pode ser um cinza bem clarinho, depois vai escurecendo. É importante ressaltar que a gente, as fêmeas nossas, não são fêmeas com alta agressividade. Por quê? Porque a gente tem que ter o manejo. Tem que ter funcionário, tem que ter parto, então tem veterinário. Então, a gente explora a parte da função, mas um pouquinho só. Não é totalmente, principalmente um pouco. Então, esse é o cinza, uma fêmea. O padrão da fêmea, do pastor alemão da fêmea, é de 55 a 60 centímetros de cernelha. É mais leve também. Mais leve, mais leve. E do macho, é de 60 a 65 de cernelha. Tá. Uma fêmea pode chegar... Qual o peso de uma fêmea? De 26 a 32 quilos, na média. Tá. O que você viu, quem você não gosta aí? Ah, não, não, eu não. Eu sou gente boa. Tá, a gente vê essa característica, assim, eu vou já perguntar de início, porque me preocupa muito a questão de equilíbrio. Certo. É um cão equilibrado? Muito equilibrado. Eu tenho filhos, posso ter um cão desse? Pode. E o pastor alemão se dá muito bem com criança, mas desde que seja escolhido o perfil dele. Então, assim, é extremamente importante. Um cão de função, a gente não escolhe por beleza. Aqui no Dom Odé, o cliente não escolhe o cão. Nós escolhemos o cão para o cliente. Porque existe numa ninhada oito filhotes, por exemplo, são oito características, oito perfis diferentes. Mesmo pai, mesma mãe, com vários filhos. Cada um gosta de futebol, o outro gosta de artes marciais, o outro gosta de natação. Então, isso é importante. E quem sabe o perfil de cada filhote é o criador. Entendi. Vamos trazer outro agora. O que está na boca da botija? Um capa preta. Capa preta, é. Capa preta. Eu tive capa preta. O Dilo era capa preta e eu tenho hoje dois que são capa preta também. Que eu acho que é o frisson. O cliente, o cara que está buscando o pastor alemão, eu acho que na cabeça dele o pastor, o capa preta é o... É o capa preta. É, não é? É o fashion. É o top. É o top, é o fashion. Eu quero um pastor alemão capa preta. Pastor alemão tem capa preta, cinza e preto. Todos são pastor alemão. Mas o capa preta, ele se destaca como se fosse uma raça à parte. E não é. E o teu cliente, quando vem pra cá, ele sabe que ele está procurando. Ele não vem... Nem todos. Nem todos. Porque as pessoas chegam atrás querendo pastor alemão. Eu quero um cão pastor alemão. Capa preta. Qual o objetivo desse filhote? Não sei. Eu quero um pastor alemão. Então, assim, quando a gente se trata de pastor alemão, de cão de função, é importante deixar registrado que as pessoas têm que ter em mente. Eu quero o quê? Um cão de guarda. Eu quero um cão de esporte. Eu quero um cão mais pet, mais tranquilo. Qual vai ser o objetivo? Então, isso é extremamente importante quando a gente vai adquirir um cão de função. a gente ter em mente o que a gente vai querer desse cão. Qual o objetivo dele. Eu quero ver a segurança da minha empresa, ok? Então, é um perfil. Eu quero ter um cão que vai conviver com a minha família e tem mais dois cães pequenos. Então, a gente tem que entender... Não é ninhada, sai de tudo. Sai de tudo. Diferentes personalidades, vamos dizer. Exatamente. E essa seleção é feita previamente por você. Previamente. Hoje, se o Richard chegasse pra mim assim, Carlos, eu quero um filhote. Eu ia conversar com você e ia pedir muitas informações suas se você tem filhos, tem outros cães, cada cercada. Uma série, como é que é o manejo? Já teve outros cães? Tu vai adestrar esse cão? Não vai? Pra gente poder montar um perfil. Tá, entendi. Pastor Coqueluche. É a referência do bolo. É. Nossa, olha só que andar bonito. Ó, esta é a guapa. Ela tá um pouquinho mais acima do peito porque ela está prenha. É. Ela está grávida, né? Esta é um pastor capa preta. Esse é o capa preta. Então, o manto dela pode fechar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, o que varia no capa preta é o manto mais fechado ou menos. A cara mais clara, né? Que é aquele cinza. Aquele cinza é muito bonito, cara. Eu, eu, eu... Me parece mais, parecendo com o lobo, cara. Eu, particularmente, eu gosto mais do cinza do que qualquer outra cor. Eu tenho uma pré-disposição pelo cinza pra mim. Essa é a cor que eu conheço do pastor alemão, mas mais comum, cara. E foi o mais disseminado, foi, né? O capa preta hoje. Mas aqui, a gente não... Claro, a gente tem três critérios de escolha. Saúde, primeiro ponto. Segundo ponto, temperamento, as características do cão. E terceiro, se a gente puder escolher, cara, o que é um capa preta, um preto, aí a pelagem, é o último critério de todos. O último critério de todos, tá? Tá. Muito bem. Agora, vamos partir pra um fechadaço, todo preto. Não é louca, você? Não é louca? Ah, até agora eu pensei que a gente tava com normais, então agora vem a louca. Que bom. Linda, 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 cara. Ela tá preta, há de 30 e 30 dias ela tá. Quechonchuda. Aham. Essa, então, é a inca. 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 Essa é uma cadela totalmente negra. Pode ver que a fêmea, ela não tem um tamanho que nem o macho. É normal, qualquer fêmea na natureza, normalmente, ela é menor que o macho. Menos as serpentes. É. E a formiga. É a formiga. Então, assim, é algo que... Mas o preto também é bonito. É uma cor mais difícil de criar, porque tem que ter ancestrais pretos, né? Então tem que ter no seu DNA. Quer dizer, esse totalmente fechado também é um pastor... Esse é um pastor alemão. É um pastor. Pastor alemão igual o capa preta, igual o cinza. Tá. Não muda nada. Essa é uma fêmea. Ela é uma fêmea que... Uma das nossas matrizes. É um pastor alemão normal, igual os outros. Não se classifica o temperamento pela cor. Ah, porque o capa preto é mais agressivo. Porque o cão que tem a mancha na língua é o cão mais selvagem. Não existe nada. Não tem nada a ver. Ah, isso que é uma mancha na língua. Eles têm, né? Têm. Todos têm. Ou na língua ou no céu da boca, tem. Tem que ter. Tem que ter. É do padrão mesmo da raça. É do padrão. Tá. Ela é... Que idade tem essa? Essa cadela tem três anos e meio. Eu percebi que, por exemplo... Por exemplo, essa... Aquela tá numa posição... Aquela... Aquela... Aquela formato morfológico, aquela descida para os posteriores, que, assim, eu vi que é tão... É... Prestigiada. Isso... Os cães não têm essa... Tem angulação normal que o quadril vem e ele faz a angulação normal. Os cães de estrutura, eles têm uma angulação maior. Alguns chegam a ser muito exagerados. E um pouco também, que o pessoal tem que entender, que é a posição que eles colocam. Que é no stay, eles puxam a perna traseira um pouquinho para trás e o quadril fica mais inclinado. Tá. Fica mais baixo. Isso quando eles fazem aquelas apresentações, né? É. Eles põem a posição, a perna, mais para trás, então, naturalmente, ele acaba ficando naquele... Exato. Porque o juiz de criação, ele observa alguns pontos que o cão tem para cobertura de solo, um pulsionamento, uma série de coisas. No pastor de trabalho, a gente não olha nada disso. A gente olha um cão funcional, por isso ele tem que estar dentro do padrão da raça. Não pode ser um cão muito grande, porque ele perde a funcionalidade. Um cão com excesso de cabeça não é função. Não tem função. Ou muito grande, ou etc. Então, ele tem que ser dentro do padrão, dentro do standard do pastor alemão. Então... E o liga e desliga desses caras? Muito facilmente se faz liga e desliga. Porque ele tem uma predisposição, tem toda uma carga genética, tem toda uma seleção onde que vem o cão para o trabalho. Ou para proteção patrimonial, ou para esporte, ou para defesa pessoal, ou até mesmo para lida de campo. Hoje a gente vende muito cães para o pessoal de campo. Então, se convive muito bem com cães, com gado, com cavalo, com ovelha, desde que adaptados junto com os animais. Então, é sempre bom dizer porque o pessoal depois quer adquirir e vão pegar um cão adulto que não está adaptado ao gado, ele vai para cima do gado. Então, tem que ser feito todo o manejo junto. Mas é um cão, inicialmente, era um cão do pastoreio. Sim. Saúde. Saúde do cara. É um cachorro que pode vir há uns 13 anos, certo? Sim. O pastor alemão é reconhecido como o cão policial militar mais bem-sucedido do mundo, sendo utilizado tradicionalmente nessa função ao decorrer de mais de um século. As linhagens de pastor alemão mais utilizadas no serviço policial militar no mundo hoje são as linhagens de trabalho. É isso aí. É isso. Então, assim, um campo afara entorpecente tem que ser seguro e tem que ter uma ótima caça. Uma ótima caça. Nós vamos falar um pouco sobre isso. ao decorrer dessa série, a gente vai falar essa questão de caça, questão de mordida. Nós vamos... Nesse segundo episódio, já o próximo, a gente vai falar sobre isso e vai moer. E vai moer cana. E vai moer cana. O canil Dom Odé, hoje, é especializado em pastor funcional. É isso. Pastor alemão, linha de trabalho. que é o pastor de funcional. Como eu falei, todas as informações do Dom Odé estão aqui na descrição do vídeo. Estou bem entusiasmado com esses vídeos que a gente vai fazer aqui porque é um resgate do pastor alemão que eu conheci. Eu conheci o pastor alemão que defendia a nossa casa. Inteligente, que quando chegava a visita tinha que recolher o cão porque eram pessoas estranhas e assim, ele não permitia... Super protetor comigo, extremamente protetor comigo. Eu era um moleque, mas na hora de proteger a família ele dava a vida. E a gente teve situações em casa onde a gente provou o valor de um cachorro com essa personalidade que eu acho que com o tempo se perdeu. Tanto é verdade hoje que hoje eu tenho outras... Eu estava falando, eu tenho outras opções de raças para proteção e sempre foi um cachorro que eu sempre gostei. Mas eu achei que se perdeu isso no caminhar do pastor alemão aqui no Brasil. Tu pode ter certeza que o dia que tiver um pastor alemão linda de trabalho com um bom criador, espero que seja nosso e vai ser nosso, tá? E tu nunca mais vai trocar de raça. Porque além de ser boa, é apaixonante. São cães muito... É, são... Tchim, 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 toda aquela... Tem toda aquela história que... É verdade. Do nosso imaginário, do nosso... Exatamente. É uma raça que parece que já faz parte da gente. O meu filho tem 15 anos e criou no meio de 20 pastores aqui. Nunca deu nenhum acidente. Sempre soubeu respeitar assim, ó, muito bem. Então isso é extremamente assim, ó. A gente tem que separar os mitos e pegar as verdades e poder... Para poder entender um pouquinho mais. Mas cão de função hoje é o... É a cereja do bolo. Deixa seu like até o próximo vídeo. Não perca o episódio 2. Para você não perder, tem que acionar o sininho, tá? O episódio 2 vai ser muito legal. Nós vamos ver se realmente esse cara... Tá falando... Eu já senti que ele sabe o que tá falando, porque você viu como os cães chegaram aqui. Mas de qualquer forma, a gente vai moer no episódio 2. Vamos conhecer um pouco das instalações que são próprias para o tipo de trabalho que ele vem propor. E também vamos deixar aos cão moer. Valeu, até o próximo Mais Pet. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, malandrão, não vai entrar não, não tem jeito não, vai ser morrido aqui dentro. Olá, bem-vindos à nossa playlist mais pet, hoje estamos falando desses caras aqui. É, esses caras aqui, é. Pastor Alemão Funcional. Ah, solta, 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 caralho. Caras, beleza irmão? Cara simpático, nos res, desde ontem a gente está aqui gravando e não consegue ir embora desse local. Parece que estamos num vácuo, um vórtex, porque está uma delícia ver os pastores novamente na sua função mais pura. Mais pura e original, é isso. Oh, mano, que arrepia. Hoje, nesse segundo episódio, nós vamos mostrar um pouco as suas instalações. E vamos botar o venezuelano para ser moído. Vamos lá. Bora lá, já deixa seu like que eu sei que vocês gostam. Verifica se você está inscrito no canal, com esse sininho aqui, para não perder nenhuma dos nossos vídeos, porque o nosso canal está bombando aí, graças a você, muito obrigado, beleza? Bora conhecer as suas instalações. Eu vi que você tem uma grande área aqui atrás, que é a área onde você faz todo esse seu trabalho aí, de manejo, treinamento. Treinamento, isso aí. A gente tem duas grandes áreas, nós temos o campo para treinamento e para passeios, e temos piquetes colocados no meio do mato, para o cão poder exercer suas funções, suas... De cão. De cão. Cavar, trabalhar em matilha, correr, fazer todo esse trabalho aí. Por que vidro aqui? Esses vidros aqui, porque são cães de função. São cães de função. E, seguidamente, o cão de função bota a pata no meio da grade e machuca. Sem contar que a parte higiênica fica muito mais fácil de limpeza, para você manter o ambiente controlado, para bactérias, esterilizações, fica muito mais fácil. E cria todo um bem-estar animal para os cães, sem contar que fica com calefação, né? Ajuda a manter o ambiente. São vidros 10 milímetros, temperado, não estoura. Tá, e quem fica aqui são cães? São cães de todos os tipos, Sal. É. Tudo pastor alemão. Aqui, os cães já sabem que, quando estão aqui, eles são cães que estão na casa deles, tem que ficar mais tranquilos, então eles acabam não... Aqui é para não estar... É para descansar. São sempre esses que estão aqui, não? Não, existe uma rotina, a gente tira, tem outros locais que a gente vai soltando. Ah, eles fazem... Você faz, então, o manejo? Todos os lugares que a gente vai conhecer agora, eles fazem uma rotatividade? Todos, todos. Tá. Todos giram. Como eu já conheço aqui, aquela área lá em cima também, o cão que está aqui hoje, amanhã está lá em cima. Está lá, ou à tarde, a gente faz um trabalho de matilha junto com eles. Tá, beleza. Bom, aqui que é escritório, é isso? São escritórios. Aqui, estoque de ação. É uma ação que a gente conseguiu se adequar muito bem, nossos cães comem super bem. Uma vez por semana, a gente dá carne para os nossos cães. Uma vez por semana, todos comem carne. Sem exceção. Se liga, todas as caixas, todas têm câmeras. Todas, todas têm câmeras. Toda propriedade tem câmera. A propriedade é aquecimento. Aquecimento. Noites muito frias. Bebedouro automático. Comedor, bebedouro automático. Sempre pensando no bem-estar. Não é porque são cães de trabalho que eles precisam passar de trabalho. E uma coisa que eu quero deixar claro, porque senão a pessoa pergunta aí, mas é só ficar só aqui dentro? Não. Faz parte do rodízio. Hoje está aqui, amanhã, hoje à tarde vai estar lá em cima. Depois vai estar solto no pão, quando eu não ter. Área de banho. Beleza. Oi, pessoal. Que idade essa tem? Cinco meses. Tá. Quando é que... Ah, não vou fazer essa pergunta agora. Não vou, não vou, não vou. Isso é para outro episódio. Queria saber quando desperta isso, mas não quero ainda falar sobre isso. Esse é o episódio número 4, a gente fala sobre filhotes. Por que a gente tem esse espaço aqui? Porque aqui o cão, ele consegue simular a natureza. A gente trabalha a parte de batilha, a parte de liderança do cão. Então a gente, socialização das fêmeas e machos, tudo junto, a gente consegue simular muito a parte da natureza, que nem se estivessem soltos, que nem se fossem selvagens. Então é um espaço que a gente gosta muito. Esses buracos, eles que cavam aqui? Tudo eles que cavam. O que é proporcionar essa experiência para eles também. Engraçado que você tem outras experiências aqui que eu vi que você também realiza. Eu vi que você tem umas caixas de transporte ali. Certo. Trabalhar ele dentro da caixa de transporte. Sim, muito. A gente acostuma o filhote desde pequenininho, caixa de transporte. Porque se eu tenho que levar para o veterinário, tenho que locomover, o cão tem que saber o que é que é o transporte. E não pode chegar para um novo tutor, o proprietário responsável. Exato. Ele já tem que saber. Então a gente tem muitas caixas de transporte. E quando a gente faz todo esse manejo em caixa de transporte, o cão é extremamente importante. Porque o local ideal para a gente poder transportar um cão é na caixa de transporte. Por mais que as pessoas achem que solto no cinto. Não, nem pode. É proibido. O local mais seguro é caixa de transporte com cinto na caixa. Exato. Não, nem pode. Acho que nem pode. Hoje pode. Mas a lei pode. Não pode. Na lei não pode não. Mudou a lei. Mudou a lei. Obrigado. Caixa de transporte e cinto agora. Não pode transportar. Então assim, a gente vê muitas pessoas indo transportando assim, achando que é legal. Só que está botando em risco a vida do seu próprio cão. Aqui vai ser já novas instalações. Vai, vai fazer uns 10 piquetes muito grandes. Entendi. Porque o cão tem que exercer as suas atividades naturais. Isso é muito bacana. Então isso, por exemplo, assim, lixar as unhas. Para que? Tu não precisa cortar as unhas dele. Se eles cavam, se eles roem. Então há fios, limpa os dentes. Então ele tem que fazer essa parte, essa função. Isso para nós é bem-estar. Ainda mais um cão de função. Então o cão precisa correr, precisa brincar, precisa se exercitar e precisa ser adestrado também a um cão de função. Perfeito. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um bastão que a gente usa para o trabalho de proteção. Isso aqui, qualquer trabalho, isso aqui simula o ladrão estar com algo na mão. Isso aqui, todo o trabalho de proteção tem o bastão. Isso aqui é extremamente importante para testar o cão, para ver os nervos do cão. Todo o trabalho de proteção, você está distante, a não ser no momento da mordida. Da mordida. Quando ele é essa ameaça e às vezes tocado, o cão ele tem que poder suportar. A gente simula a parte real. Tá, mas isso aqui é um negócio... Não dói, é acolchoado, é um material feito para o adestramento. Não, 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 vai para o esporte. Mais forte. Mais. Deixa eu dizer, a galera já do momento que eu pisei aqui e o cachorro já teve todo esse confronto aqui, a galera já está falando, essa galera, essa galera que usa o serviço, essa galera que é contra a arma, mas contrata um segurança com arma, essa galera que é contra não sei o quê, mas tem um cachorro para fazer, essa galera, se você é dessa galera, está no programa errado, muda de canal, nós não precisamos de você aqui. É outro mundo, vocês estão vendo um outro mundo que eu estou cansado, não tenho mais paciência. Eu imagino. Não tenho mais paciência, não tenho mais paciência. Mas se o intuito desse aqui não é fazer dor, como ele resolve? Se isso aqui não dói, então como é que você vai saber se o cachorro está, onde está o... O intuito é um cão de função. Então assim, o ladrão, o sem vergonha quando entra na sua casa, o maloqueiro, ele vai fazer o quê? Ele não vai vencer nada, ele vai ter algo na mão. E o intuito disso é a pressão que exerce sobre o cão. É a função... É isso que testa... Essa energia. Exatamente. Mas não necessariamente infligir dor. E se bater não vai doer o cão. Porque o cachorro não vai doer, sim. Mas o cachorro fica naquele objetivo, ele não vai recuar. Você não quer que ele recue com essa ação. Se você não treinar com algo onde você exerce essa pressão sobre o cão, quando chegar alguém estranho e fizer uma pressão sobre o cão, o cão não está acostumado. Ele vai vazar. Ele vai sair. Isso na Europa, em alguns lugares, estão questionando se pode ou não pode. Na Espanha, por exemplo. Na Alemanha, principalmente, algumas palavras foram tiradas. Mas assim, existe todo um movimento. É uma ferramenta extremamente necessária. Engraçado, vamos falar do movimento animalista um pouco, né? É que eu não vou perder oportunidade, se você me permitir. Claro. O animalista diz que ele quer proteger os animais. Não, ele não quer proteger nada mais. Eu vou dizer o que o animalista quer. Ele quer exterminar o convívio de gente com animais. É isso que ele quer. E com isso, as raças todas vão desaparecer. É isso. Pensa o que eu vou te falar agora. Na Espanha, aprovaram uma lei que não se pode mais vender cães. Só adotar. Tem critérios para adoção e você só adota cães que estão castrados. Então, se você não pode criar e os cães que você vai adotar são castrados, daqui 15 anos vai ter o quê? Nada. Nada. Esse é o animalista. Pensem sobre isso. O animalista usa vocês de massa de manobra, usando o coração, dizendo que absurdo é isso. Não, não vão vender. Não pode mais vender. Solamente adota. Mas ele quer, na verdade, exterminar com o seu direito de ter um cão de companhia, um cão de trabalho, um cão ao seu lado. É isso que o animalista quer. Não entre na doce cantada do animalista. Eles têm objetivo e métodos próprios para encantar você e depois você lá na frente falar, não sabia que isso ia acontecer. Já estou cantando a bola agora, tá? Espanha, daqui 15 anos não vai ter mais cachorro. É isso que você quer para você, para o seu país, para a sua família? Então pense sobre isso. Algo interessante a gente comentar que não é a ferramenta que faz mal. Não é a arma que você porta. Quem faz mal é quem usa ela. Se usando corretamente e sabendo usar, é extremamente eficaz. Mas uma faca, por exemplo, você não precisa de uma faca de cozinha, ela pode matar alguém. Mas numa cozinha sem a faca, você não faz nada. É engraçado, é como você tinha dito a gente, eu estava falando, é como você tem um segurança armado que tem medo de usar a arma. Não adianta, não adianta nada. Toma, então... Vamos para ação? Tá, vamos para ação. O cachorro não está preenha, doutora? Como que você permite isso? Então, ela tem as vísceras, gordura, massa muscular abdominal, e isso tudo ele forma um colchãozinho ali e protege as vesículas. Então, claro que a gente não pode liberar um serviço muito intenso, um trabalho muito intenso, algo que vai exigir demais, ou então que ela tome muita pancada na região abdominal, mas fora isso... De boa? De boa. Quer dizer, gravidez não é doença? Gravidez nunca foi doença. Ah, entendi. Ok. Tchau, tchau, tchau. Agora, eu vou ressaltar que a gente não está forçando a fêmea porque ela está gestante. Sim. É algo mais leve. E ela já desligou. O cara está aqui, ela já desligou. É isso aí. É, toma uma aguinha, isso, relaxa. É importante comentar, a cadela, prenha no lado do suposto ladrão. Isso é um cão de defesa pessoal com um viés mais esportivo. Posso treinar um cão por real? Posso. Tem toda a genética. Só que a gente não pode deixar um cão extremamente agressivo porque nós somos funcionários, tem a questão do par, tem veterinária que lida. Então, isso as pessoas têm que estar ciente. Ela possui toda a genética e todas as características que ela tem. em questão de pouco tempo quiser, eu deixo ela um cão real. É só questão de trabalho, é o direcionamento do trabalho. Mas isso é equilíbrio. Isso é equilíbrio. O cão tem que ter caça, tem que ter agressão. Nós não podemos ter um cão, nós não queremos um cão selvagem. Não, não, não. Tem que ter um cão equilibrado. Isso é extremamente importante. E o pastor, linha de trabalho, tem isso. O pastor, ele consegue ser equilibrado. E esse é o bacana. É isso. É um cão pastor funcional. Não vou falar mais nada. Agradecer aqui, Carlos, a disposição. Não só o carinho que você tratou nossa equipe aqui, esses dois dias. Nós ainda temos o episódio 3 e 4. O 3 a gente vai falar sobre genética. É importante entender. Isso é genética, companheiro. Isso é genética. E isso é o que faz... Voltando já que a gente está falando tanto na criação, é algo que você, quando você adotar, você não sabe. Essa é a diferença da criação. Então, se você quiser um cão de companhia, adote. É legal, bacana. Está cumprindo uma função social. Um vácuo que o Estado não ajuda em nada, porque deveriam ter leis para a gente regulamentar melhor essa história toda. E o bom criador quer boas leis para regulamentar. E está preocupado que a questão de bem-estar animal é a prioridade sempre. Sempre. Um criador tem condição de pagar um veterinário, um geneticista. A gente vai falar no próximo episódio sobre isso. Deixa seu like. Se você quiser falar com essa turma aqui, está fácil. Na descrição do vídeo tem todas as informações para que você possa trocar uma ideia aqui com o Carlos, com o Caminho do Odé. Beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo. Parabéns, cara. Parabéns. É isso aí. Estrela? 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 Vamos lá! Olá, bem-vindos ao nosso terceiro episódio aqui no Canil Dom Odé. Estamos falando de pastores funcionais. Primeira coisa que eu vou pedir para você, já deixa aquele like maravilhoso, participe das nossas redes sociais, esse sininho que está aí é para ser acionado. Inscreva-se no nosso canal, mas a gente já está inscrito. É o seguinte, o YouTube está com uma fase dos shorts e aqui é conteúdo pesado, não tem nem espaço para shorts. Então eu vou pedir para você prestigiar o nosso trabalho, porque se você fica dois vídeos sem assistir, o YouTube acha que você não gosta... Ih, está vindo fera aí, está vindo fera aí. Carlos, tudo bom? Tudo bem? Fabiana, tudo jóia. Fabiana, ela é geneticista. Ô, Pepe, olha, bióloga, parceira que é, companheira aqui, nossa, bióloga. Só que a biologia tem diversos ramos, o dela é genética. E o Carlos é o primeiro criador que eu vi até hoje, espero que sirva de escola, que faz uso de uma profissional nessa área e nós vamos entender hoje por quê, porque nosso episódio de hoje fala justamente sobre genética e também saúde. E saúde está relacionado com genética, genética é uma saúde, mas vai muito além somente da questão de saúde. Hoje nós vamos falar sobre as escolhas de um criador, que não deveriam ser feitas, tipo, ah, o vento está soprando para cá, vamos para lá. Não. Elas são feitas em suma de uma série de critérios. Normalmente o criador tem os deles, nós vamos entender que nem sempre o que ele quer é o que acontece, porque essa mulher está na vida dele, por sorte dele. Certo? Certo. É mais ou menos isso? Quase sempre. Vamos lá. Vamos abordar esse assunto. Eu primeiro queria entender o seu papel dentro da criação aqui do Dom Odé. Maravilha. O meu papel aqui dentro é auxiliar, é dar um norte para o criador conseguir fazer as melhores escolhas de casais, né? Porque ele tem cães aqui que são maravilhosos como animais, né? fenotipicamente maravilhosos em termos de temperamento, em termos físicos, para o objetivo do canil, que é a funcionalidade. Só que quando a gente pensa em termos de genética e de melhoramento genético ao longo das gerações, a gente precisa pensar em unir dois cães num casal que sejam cães compatíveis, né? E que sejam cães que vão trazer uma melhoria para as próximas gerações, né? Então, o meu papel é fazer esse direcionamento aqui para o Carlos. Quando você fala nesse direcionamento genético, as características que você pode avaliar, tem algumas que são em relação à saúde, certo? Que a gente vai discutir um pouco hoje. Só ou não? O teu negócio é você direcionar com relação à... Exatamente. Porque principalmente a saúde, sim. Claro, não estou afirmando que eu faço as avaliações de saúde, não é essa a questão, né? Até porque são questões que saem da habilitação do biólogo, né? E entra mais na parte de diagnóstico clínico também. Mas eu avalio os resultados desses exames e ajudo o Carlos a escolher os casais de acordo com esses resultados. A focinheira. Por que a focinheira? A gente adquiriu esse cão de um canil da Espanha. É um cão importado. Esse cão disputou uma seletiva do Mundial. Mas a gente adquiriu ele não porque ele disputou a seletiva do Mundial. Porque ele é um cão IGP-3. É um cão com alto nível de adestramento. Porque tem as características que a gente busca. Um cão com muita agressão. Uma caça altíssima. Um food drive muito alto. Ele tem tudo ao extremo. E tem uma saúde perfeita. De várias gerações. Isso a gente pôde comprovar através da FAB, que é uma geneticista que ela analisou todo o pedigree. Então, ele vai vir a agregar. É um cão de um dono só. Então, é um cão que ele aceita eu botar a mão. Aceita eu tocar nele. Mas se muita gente não se aproximar, ele vai entrar em defesa. Então, são cães que a gente procura a função de um cão de guarda patrimonial, um cão de guarda pessoal, um cão de polícia. E com viés também, se puder, do esporte, ok. Para nós é muito bom. Por isso que ele está usando a focinheira. Porque para a gente evitar esses acidentes. Entendi. Ele pode vir eventualmente a morder. Sim, sim. Sem dúvida nenhuma. Apesar de ser um cão controlado, é um cão que a gente toca, manuseia ele, mas é um cão dominante. É, sim. Nós estamos evitando, é. Estamos sendo prudentes. Exatamente. Tá. Quando você vai para lá, para a Espanha, não foi? Isso. O que que te levou até a Espanha? Você sabia? Você estava indo lá? Na verdade, eu não cheguei até a Espanha, tá? Eu acabei adquirindo esse cão por contatos de outras pessoas, por acompanhar o trabalho e outras pessoas me indicaram. Tá. Eu queria entender só quando essa moça entra. Essa moça entra aqui. Analisei o cão, vi o cão, um cão grande, forte, tem todos os características que eu busco. Agressivo, com muita caça, bonito, dominante, é um verdadeiro padreador. Porque um cão, para ser padreador, ele tem que buscar o quê? Ele tem que ter tudo ao extremo, para os filhos saírem um pouquinho menos que ele. Escolhi o cão. Passei o pedigree para a Fabiana. A Fab, ela analisou toda a parte do pedigree e me disse, com este cão... Ai, mãe, até a vigésima geração. Até onde atrapalha? Até onde atrapalha? Na verdade, não é muito producente a gente olhar mais do que quatro gerações para trás. Porque a cada geração, metade da genética passa só para frente. Então, a gente olhando quatro gerações, que é o que nós fazemos, a gente consegue avaliar isso. Mas você fez uma pergunta para o Carlos, que eu acho que é exatamente o ponto interessante. quando ele me passa, já passou pelo critério dele toda a questão fenotípica e comportamental. Ele já fez uma pré-escolha daquele cão e ele passa para eu fazer as avaliações que eu consigo fazer baseada em saúde. Então, eu dou uma olhada, especialmente na questão de dados de raio-x, coxo femoral e de cotovelo, não só do cão que ele está pretendendo comprar, mas também dos seus pais, avós, bisavós, porque no pastor alemão eu consigo voltar essas gerações. Se eu conseguir dados de filhotes que esse cão já teve ou de irmãos, melhor ainda. Então, isso vai aumentando o meu banco de dados. Tudo isso antes de ele comprar. Tudo isso antes de ele comprar. Ele falou, eu quero esse cachorro. E eu faço ainda uma outra questão que é o que eu te mostrei aqui antes nesse relatório. Eu coloco aqui em ordem, em verde e em vermelho. Em verde são os casais, digamos que esse cão seja esse aqui. Você pode mostrar esse aqui? Claro, pode, Carlos. Só para a gente entender. O verde, olha, como eu estou por dentro, é o acasamento indicado. O amarelo é o limítrofe, aquilo que é de um risco, área cinzenta. A laranja, você vê como eu estudei o assunto? É o acasalamento não adequado e o vermelho é o acasalamento totalmente contraindicado. Exatamente. O cara tem que vir para uma matéria dessa preparada. Exato. Então, antes dele comprar, antes dele comprar, por exemplo, esse cão, eu já faço a análise desse cão com todas as fêmeas que ele tem aqui. Para ver se os casais que o cão vai formar, se ele vai poder reproduzir com várias fêmeas ou não. E aí não é que eu aprovo ou desaprovo. Ele diz que eu tranco a vida dele, mas não é isso. Eu digo, olha... Já aconteceu de ela falar não e você ficou puto? Já aconteceu de escolher um cão. Claro, a gente fica bravo. Frustrado. Frustrado. O cão, teoricamente, é um cão perfeito para mim, só que não é um cão saudável. Não é um cão que pode vir dar problema para nós na criação. E muitas vezes não é nem a questão de o cão em si não ser saudável. Às vezes ele está portando alguma coisa que a gente consegue avaliar com teste genético. Ele está portando alguma coisa que as fêmeas aqui do Carlos também estão. Elas são saudáveis também, mas elas são portadoras do mesmo problema. É, entendi. Então, o casal não fecha. Não é só questão de consanguinidade, mas também você avalia... Ok, então vamos lá. Quais são, além de você ter o mesmo sangue... E tem uma pergunta que você se prepara, viu? Você vai aqui... Vamos ver. Eu tenho uma pergunta boa, tá? Mas, além dessa relação de parentesco que você quer evitar, você quer evitar doenças. Quais as doenças que a gente evita? Como é que a gente sabe tudo, essa história toda? Por exemplo, como é que você sabe se esse cara tem doença ou não? Que tipo de exame você faz? E quais são as doenças que você quer prevenir? Maravilha. Na verdade, a gente está trabalhando com seres vivos, né? Então, a gente não vai nunca conseguir prevenir tudo. 100%, beleza. Nunca, né? Todo o trabalho de geneticista dentro de uma criação é diminuir riscos. Diminuir ao máximo. Perfeito, claro. Então, o que a gente faz? Antes de mais nada, antes de trabalhar com criação de pastor alemão, eu preciso estudar a raça e eu preciso saber quais são as doenças que eu preciso mais me preocupar. Então, a gente começa por aí. No caso do pastor alemão, é uma coisa que muita gente sabe, a doença de maior preocupação é a displasia coxofemoral. E a displasia coxofemoral não tem teste genético, não tem mágica. Isso está em todos os cachorros, mas eu confesso que eu não sei porquê, no pastor alemão, é algo que, assim, virou meio que coquenluxa, é algo, assim, muito comum. E não deveria ser. É, realmente, na verdade, por décadas, no século passado, foi se aumentando a prevalência de displasia no pastor alemão, mas eu vou te dizer que, hoje em dia, já está essa curva decaindo. Tem outras raças que estão crescendo muito além do pastor alemão a questão da displasia. E por quê? Porque tem a Organização Mundial com sede na Alemanha, que, inclusive, a nossa organização aqui, o Clube Brasileiro do Pastor Alemão, faz parte, que é uma organização que direciona essa questão da displasia coxofemoral. Não permite que o cão seja reproduzido se ele tem displasia coxofemoral. Então, ele não recebe pedigree, ele não está apto a ser reproduzido. Nenhuma outra raça, isso acontece no Brasil. Então, só com isso, só com a análise do próprio cão... Como chama essa organização? Clube Brasileiro do Pastor Alemão. Tá. CBPA. Ele está, vamos dizer, nós temos hoje a CBKC, que dá os registros, né? Sim, sim. E ele está... Então, hoje, se eu estou na CBKC para receber um registro, um pedigree de pastor alemão, eu tenho que ter também um documento dessa organização ou não? Você tem que estar vinculado à CBPA, que é o órgão especializado do pastor alemão. É o que dita as regas do pastor alemão vindo da VUS, que é da Alemanha. Então, assim, a CBPA é o órgão oficial do pastor alemão. Somente o pastor alemão, ela emite pedigree. Ela não emite pedigree de outras raças. Como é que eu sei se o bicho, se o cachorro tem uma... Como é que a gente avalia? Como é que eu sei que tem displasia, geneticamente tem displasia? Como é que funciona? Por exemplo, é genética a displasia, né? Ela pode ser física. Tem parte genética. Tem parte, é. Se o cara tem... Aliás, meu, se você tem um cachorro grande, e você tem um piso liso, mano, você não está ajudando em nada. Vamos falar a verdade. Mas tem um aspecto genético, é muito importante. Isso quer dizer que eu tenho um pai e uma mãe. Como é que eu sei que esse pai e essa mãe não tiveram displasia? Perfeito, não. Assim, com relação ao pai e a mãe, você vai saber que eles não têm displasia. Como? Que eles não têm displasia pelo raio-x, tá? Pelo raio-x. Mas pelo raio-x coxifemoral, feito na idade certa, com sedação, da forma correta. Isso é obrigado a fazer dentro dessa organização do pastor alemão? É obrigado a fazer. se quiser reproduzir. Então você tem um banco de informações que você pode acessar isso? Na CBPA nós temos. Tem um site www. Agora tudo faz sentido. Exatamente. E por isso que é tão bom trabalhar com o pastor, porque a gente tem isso. Que não tem mais o BKC. Não tem, não temos. Na verdade eu faço, Richard, o mesmo tipo de trabalho com outras raças, que eu tenho clientes de outras raças, só que para as outras raças é muito mais difícil conseguir os dados. Porque não tem essa obrigação. Os criadores têm que ficar correndo atrás dos donos, dos pais, dos avós. E aqui eu entro no site da CBPA e consigo ali baixar na hora. Porque se for reproduzido, tem que ser A, B ou C, que são as três possibilidades de normalidade do raio-x de displasia. Mas você me fez uma pergunta que eu queria terminar aqui de responder, que é como é que eu sei que esse cachorro que é saudável, como é que eu sei que ele não tem a genética da displasia? É isso que eu procuro saber quando eu avalio os ancestrais dele. Aí você olha o raio-x dos ancestrais. Exatamente, os raio-x dos ancestrais, dos parentes. E é só isso que interessa? Quer dizer, se não tem o mesmo sangue e se tem displasia? Não, porque daí tem as outras doenças que a gente tem que avaliar. O que mais você consegue? E de que forma você consegue saber disso? Na verdade, nós avaliamos a displasia coxemoral e a displasia de cotovelo, que é na mesma linha, por raio-x do cão e por raio-x dos ancestrais. Desplasia de cotovelo é um pouco mais difícil porque entrou na CBPA há menos tempo, né, Carlos? Então, eu não tenho dados de todo mundo lá para trás. Coxemoral eu tenho. Agora, a gente também, o Carlos aqui, nós conseguimos começar a implementar, porque o Carlos é uma pessoa muito mente aberta, assim, ele quer novidade, ele quer coisa do futuro. Então, eu consegui implementar com ele os testes genéticos desses animais antes deles serem reproduzidos. Teste genético de quê? Não é de displasia coxemoral, não é de sarna demodéssica, né, sarna negra. Não é desses problemas comuns, são dos problemas mais raros que a raça pode ter. E congênitos. É, e os problemas recessivos, principalmente. Então, o que é o recessivo? É aquele probleminha que fica escondido no cachorro, ele nunca vai manifestar, ele vai ser saudável a vida inteira, né? Mas está lá o probleminha, está lá a mutação que causa aquela doença. E que tipo de... Por exemplo, no pastor alemão, a mais comum que a gente consegue testar por esse tipo de teste genético... Ah, esse é o teste? É isso aqui? É, esse é o material para coletar o teste. Tá. Tá? Ele é o material, deixa eu só mostrar aqui, ele é o material que o Carlos compra, chega pelo correio, depois a Fernanda, a veterinária, vai fazer a coleta para a gente. Nós não vamos fazer hoje. É, nós vamos fazer a coleta. Vem suaves, que são escovinhas aqui dentro, e é super simples, a Fernanda vai fazer a coleta para nós. Pega na saliva? É, exatamente. Pega na saliva, vem quatro, coleta, espera secar e devolve pelo correio. Então, esse tipo de teste que já está disponível no Brasil, e o Carlos utiliza uma empresa brasileira porque a gente quer muito, né, comentar, né, esse tipo de coisa no Brasil, esse tipo de teste, ele chega para o Carlos depois por e-mail, ou laudo, de mais de duzentas, duzentas doenças genéticas diferentes, né. Dessas duzentas, dessas são aquelas de preocupação no pastor alemão. Entendi. Então, por exemplo, a doença que a gente mais se preocupa é uma doença chamada mielopatia degenerativa. É uma doença que o cão pode parar de caminhar com seis, sete anos de idade, às vezes até antes, né. E não tem o que fazer, não tem tratamento, é eutanásia. Para de caminhar total? Para de caminhar, é uma doença neurológica. Então, perde movimentação das patas traseiras, depois das patas dianteiras, e acaba perdendo movimentação cardíaca também. Então, é eutanásia, não tem o que fazer com esse cão, né. Então, poxa, um cão que viveu até esse tempo, que foi um ótimo cão de guarda, por exemplo, você não quer que ele termine a vida assim, né. Então, esse tipo de doença é interessante porque a gente consegue prevenir 100% na ninhada, usando o teste genético, né. Então, assim, a gente nunca vai saber por exame clínico nenhum se esse maravilhoso desse cão aqui... Você faz nos filhotes? Não, a gente faz nos pais. Ah, nos pais, tá. Justamente a gente faz nos pais porque é uma questão preventiva. É, porque no filhote já foi. Exatamente. Já era, né. É uma questão preventiva. Então, assim, com relação a desplazer com a osteofemoral, por exemplo, o que a gente está fazendo é diminuir a chance nos filhotes. Mas com o teste genético, a gente está zerando a chance no filhote. Porque é outro tipo de doença, não tem influência do ambiente, entende? Então, eu estou fazendo o teste genético, se por acaso esse maravilhoso cão aqui for portador para mielopatia degenerativa, portador significa que ele tem ali o problema, nunca vai manifestar. Só que ele só não pode ser reproduzido com uma fêmea que seja também. Exato. Certo? Então, é um manejo que não é... E isso entra no meu relatório. Aqueles vermelhinhos que você viu no relatório são casais desse tipo. São casais que ele não pode reproduzir por causa deste problema genético. Não pode com ninguém ou só quem não quis seja portador? Essa fêmea com esse macho. Ah, com esse macho. Ah, agora eu tenho que criei o relatório. Certo. Entendi. Porque o meu relatório tem casais. Entendi. Ela é portadora, mas se você... Porque aí vai ser... ele é recessivo, você vai ter uma ninhada, sei lá, de 6, 1 ou 2, pode ter esse problema. Perfeito, 25%. Isso aí. Tá, ok. Beleza. Isso aí. Então, e assim... Eu não falo, não faltei na minha aula de genética. Viu, não faltou. Mas se prepara que eu tenho uma pergunta capriciosa para você. Estou preparada. Mas quando eu estou nervosa, é uma tática. Não, eu estou falando por quê? Porque, assim, hoje a gente chegou no que a gente conhece muitas vezes, misturando irmão com irmã. É. E eu queria entender o que a gente fez errado e certo e por que a gente está tão preocupado. Sinto que a gente usou isso por tanto tempo. É capriciosa. Mas é maravilhosa. É a pergunta que eu mais gosto de responder. Então, porque é uma verdade. A gente hoje, se você tem uma característica desejável e você tem ela dentro de uma linhagem de sangue, você fala, puxa vida, eu quero que esta característica seja, principalmente, você usa dessa informação. só que é o contrário. E aí? O que a gente fez? Foi tudo errado? Não. O que nós fizemos foi importante para formar as raças. Se a gente não tivesse feito, se o ser humano não tivesse feito consanguinidade para formar uma nova raça, ele não teria conseguido. Teria. Teria conseguido, só que em dez vezes o tempo que ele conseguiu. A consanguinidade acelera essa homogenização da raça. Então, eu nunca vou dizer que a consanguinidade é inútil. Não é. Para formar uma raça nova, a consanguinidade é importante. Certo? Agora, a gente tem que ter em mente que ela é importante para homogenizar a raça nova, mas que no momento da formação daquela raça, você está junto produzindo doenças. O mesmo caminho que você tomou, que você criou. É um conceito de especiação, na verdade. Exato. Se você pensar em um animal selvagem, é a mesma coisa. Você tem, você quer uma espécie que é isolamento geográfico, certamente aqueles animais, aquelas espécies, aquela espécie cruzaram entre si e criaram uma espécie. Só que se continuarem assim, isolados dessa vez, vai acabar a própria espécie. Exatamente. É mais ou menos por aí. Exatamente. E eu tenho trabalhado muito com essa questão da conservação das raças caninas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é onde eu faço pesquisa. A gente trabalha muito com essa questão de como é que estão as raças no Brasil em termos de variabilidade genética, em termos de consanguinidade, né? E aí, a gente volta aqui para o pastor alemão e eu vejo, quando eu faço essa análise de bancos de dados de algumas raças criadas no Brasil, que o pastor alemão está muito bem, surpreendentemente bem, assim, eu digo surpreendentemente... Um retorno. Um retorno, né? Exatamente. Porque o pastor alemão já está há alguns anos fazendo esse retorno. O pastor alemão já tem há alguns anos que as instituições que regulam, como a CBPA, regulam acasalamentos consanguíneos. Tem um máximo que você pode reproduzir ali de consanguinidade. De maneira nenhuma você pode reproduzir pai com filha, né? E o problema não é só pai com filha, que muita gente faz. É mais comum numa criação daquela criação que a gente diz que é aquela criação... Eu não digo fundo de quintal porque quantos fundos de quintais eu visitei maravilhosos, tá? É verdade. Então, é daquela criação que não tem princípios éticos, não tem preocupação, porque a tese qualquer filho da mãe que tem um cachorro, um macho, uma fêmea, é um criador. E convenhamos que é mais fácil, né? É mais fácil você ter ali a família, todo mundo junto, não precisar comprar cão de fora, não traz cão espanhol, não traz cão argentino, tá ali dentro da família. E é exatamente... Eu acho que é o grande divisor de águas que separa o joio do trigo esse critério. Esse capítulo é muito importante, é um capítulo, às vezes, que você fala assim, você tá escutando muito e não tem grandes, a gente não tá botando o cachorro pra moer, tirando sangue, arrancando a fralda do Händler lá, mas aqui é onde tá o cerne da criação, a coisa mais importante de tudo que a gente vai falar e está falando sobre a criação, essa questão genética, ela é o que separa o menino que a gente falou dos meninos dos homens, entendeu? Exatamente. E a gente tem como quantificar a consanguinidade, não é qualquer consanguinidade que é tão ruim, a gente tem como quantificar, eu calculo pro Carlos essa quantificação que é o coeficiente de consanguinidade, então quer dizer, ele tem aí nesse relatório um norte pra escolher, e você tá vendo aí que eu não vou ter. Essas são as fêmeas e aqui são os machos. Essas são as fêmeas e os machos, é, exatamente. Então tem uma relação, tem aqui todo o plantel, tem a fêmea, todo mundo que ela, todos os outros machos quer, quem pode, quem não pode, aqui o vermelho não, o verde sim. E às vezes uma fêmea não vai poder com o macho, mas vai poder com vários outros machos, então quer dizer, e aí entra a escolha do Carlos, ele não tem uma possibilidade de casal só. Aí ele vai fazer a avaliação fenotípica e comportamental do cão. Legal. Como é que você achou essa mulher? Não, tipo assim, não, tipo assim, você que teve a iniciativa de procurar, ele, olha, se ligou nesse cara aqui, ó. Ele se ligou no câmera-mente, por isso que a gente não pode se descuidar dele. É um cão, não é para qualquer um. Esse é um padreador, esse é um cão que tem que estar na mão de alguém, que tenha manejo e que saiba como lidar com ele. O pastor alemão que você, que você coloca no mercado, não é para o cara que é o primeiro cachorro da vida dele. E a gente até tem, mas a gente escolhe o filhote. Vamos colocar em prática um pouquinho? Vamos convidar a Fernanda para estar com a gente agora? Doutora. Vem, Fê. São compatíveis? Na verdade é um dos nossos sonhos aqui do canil, é Otsu com o Greta. Greta é uma cadela com uma linha de sangue perfeita, milopatia fria. por que esse casal? Por que esse casal? É extremamente importante, porque a gente busca um viés para a proteção. Ela é uma fêmea com bastante caça, uma excelente mordida e Otsu tem muita defesa, um cachorro grande. Isso vai equilibrar todos os drives. A gente não pode priorizar somente um drive, ou só caça, ou só defesa. Então, isso tem que estar equilibrado nos filhotes, porque isso acaba sendo ruim. Um cão com somente caça é um cão que fica o dia inteiro no jardim, correndo, não para, porque a caça movimenta ele, qualquer passo, o passarinho ele quer morder. Então, tem que ter o equilíbrio. E um cão com somente defesa se torna muito perigoso. Então, a gente tem que sempre procurar o equilíbrio dos drives. Extremamente importante. Isso, se você não sabe do que a gente está falando, você perdeu o segundo episódio. No segundo episódio, a gente, além de mostrar as instalações aqui, a gente entrou nessa questão da caça, da mordida, isso é importante, muito importante. É a base aqui da definição das escolhas que são feitas aqui dentro. Isso está no segundo episódio, tá? Então, depois que você acabar isso aqui, só para você entender o que a gente está falando, você volta para o segundo episódio. Tá? Isso nunca aconteceu, então? Nunca aconteceu. Está planejado? Está planejado. Maravilha. Logo, logo vai acontecer. Logo, logo vai acontecer. Vai acontecer. Entendi. Esse aqui é o teu sonho de... É um dos sonhos. Um dos sonhos. Tem outras fêmeas que a gente também, quando a gente adquiriu o Watson, através de alguns exames que a doutora Fabi fez, a gente já conseguiu prever algumas coisas. Algumas fêmeas foram descartadas e outras, sim. Então, a gente procura o quê? Sempre equilibrar o filhote. Então, um bom tamanho, um bom tamanho de cabeça, caça, agressão. Então, o cão de família, o cão de proteção patrimonial, o cão de polícia, ele tem que ser seguro, ele tem que ter um bom tamanho e ele tem que ser equilibrado. É o que a gente precisa, porque a gente não pode ter um louco. É, um louco. Um nático. Verdade. Esse aí está tudo bem, sem focinheira. Sim, esse é mais tranquilo. Bem do mesmo canil que foi adquirido o Watson, linhas um pouco diferentes, mas é tão bom quanto o Watson. Pouco menos de trabalho que tem em cima do cão, mas tem as mesmas qualidades e as mesmas características. Tá. E aí, Fernanda, você vai enfiar o negócio na boca dele e assim, de boa? Ah, de boa. Obrigado. Enquanto você faz essa coleta, a coleta é um suave, você vai tirar a saliva, vai raspar a saliva dele. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da displasia, porque é algo que, assim, é um imaginário popular, muita gente fala, tem a questão genética e tem uma questão que, mesmo quando você não tem incidência genética, você pode, o ambiente pode causar esse problema. Me conta um pouco o que é a displasia. Displasia é a alteração, então, na articulação coxo femoral, articulação do quadril, articulação do cotovelo, o animal vai sentir dor. a maioria deles tende a claudicar, né, ou caminhar meio humano, apresenta dificuldade, está deitado, vai levantar, ele levanta com aquele, faz um esforço para se levantar, para se locomover, ou então eles vão tender a ficar mais tempo lá quietinhos, deitadinhos, um animal que, às vezes, é ativo, que brincava, vai parar de brincar. Isso tem idade para acontecer ou não? Normalmente, a gente pega assim, vamos dizer, se o cachorro geneticamente, vamos separar as duas coisas, geneticamente, ele tem essa tendência, a possibilidade, questão genética, de vir a sofrer de displasia. Quando é que a displasia normalmente entra na vida do cão? Em alguns cães, a gente já nota sinais lá, com sete, oito meses, um ano de vida. Putsa, assim, novinha, assim? A gente já tem sinais, assim, em alguns cães, quando eles têm uma displasia mais grave, tá? Quando é um cão que não tem uma displasia mais levezinha, lá na meia-idade, quatro, cinco anos, eles vão começar a apresentar sintomas, mas podem, podem, bem jovenzinhos, ter sintomas, assim. Um pastor, que vai viver normalmente uma vida plena, o quê? Doze, doze, doze anos, doze, treze anos. Eles estão vivendo mais, com todo o melhoramento. É que nem a gente, né? É isso aí. Alimentação, cuidados, os exames que a gente tem disponível hoje no mercado, eles estão vivendo mais. Tem cães que chegam a quinze, dezesseis anos, tá? Então, podem chegar nessa faixa etária. Forte e grande, a gente sabe que você vive menos, né? Tem uma expectativa de vida um pouquinho menor. Vamos, então, fazer a coleta. E essa coleta, você manda para um laboratório? Ou para eles mesmo? Para eles mesmo. Ah, eles são o laboratório? É claro. Senão, eles só iam vender. Que idiota que eu sou. Não, que imbecil. Eles só iam vender escova de dente, entendeu? Não. Eles, claro que o objetivo, o produto deles é o resultado do exame, né? Óbvio. Aí você tem que fazer quatro coletas. O laboratório pede para coletar as quatro para vir uma quantidade. é para cada caixinha de um cão só. Ou gato. Ou gato. Ou gato, sim. Agora, recentemente, começou para gato. Cara, isso vai mudar. As quatro escovinhas é para ter material suficiente, porque daqui a pouquinho manda uma escovinha só, não tem material. E tem que repetir coleta. Ah, não são de locais diferentes. A coleta é a mesma coisa, no mesmo local. É só para ter abundância de material. É só para ter abundância de material. Exatamente. É que a célula da mucosa descama, a mucosa descama muito, né? Então, muitas células saem quando passam a escovinha. Então, a gente... E toda essa informação está ali. Nas células, é. Nas células. Na verdade, em tese, a gente poderia pegar qualquer célula do cachorro. Essa é só a mais fácil de ser retirada. Entendi. É super simples. Um pelo poderia ter, não? Poderia com raiz. Ah, tá. E aí, aqui, ainda fica mais fácil isso aqui. Aí é mais fácil. Entendi. Para cavalo, se faz muito com raiz. Então, é isso aí. Exato. Beleza. Ok. E a gente vai identificar todos eles. Então, cada kitzinho, ele vem com a identificação, né? Código de barras. Código de barras, que daí dá para rastrear depois também, tudo certinho. Você faz isso nos filhotes também que você vai entregar, não? Não, somente nos pais. Por enquanto. Porque nós vamos começar a fazer... É o jurídico entrando na colocada. Nós vamos começar a fazer testes de paternidade para entregar o filhote. porque o Carlos quer... E aí, assim, a forma de coleta é o mesmo. É a mesma forma de coleta. Você microchipa o cachorro quando você entrega? Sim, todos. CBPA, antes de gerar o pedigree, pais têm que ser apto de cria ou selecionado. Tem que ter raio-x de coxa e cotovelo, porque senão não gera. Filhotes com 45 dias. Vem um juiz de criação, examina a ninhada, coloca o microchip e a testa que verificou a ninhada. Mas espera um pouco, porque isso vai ficar para o próximo episódio. O próximo episódio que a gente vai falar sobre esses pastores animais funcionais, vai ser sobre justamente esse assunto. Filhotes, venda e pós-venda. Na descrição do vídeo você encontra todas as informações aqui do caninho Dom Odé. Eu vou deixar também na referência as informações da Fernanda e da Fabiana, até porque a Fabiana faz um trabalho bem diferenciado aqui, eu acho uma coisa interessante. Você hoje é um profissional voltada para esse tipo de mensagem. Sim, trabalho só com isso. Top. E a gente se vê na próxima, ok? Prestigie os bons criadores, deixe o seu like, ok? A nossa intenção aqui é mostrar as boas práticas, reproduzir, qualquer um consegue. Agora, ser um bom criador, aí você tem que ter todos esses cuidados que é o nosso objetivo mostrar para vocês e ser para o joio do trigo. Beleza? Até a próxima. Lembrando sempre, se você quiser adotar um cachorro para a companhia, adote. Mas não enche o saco de quem quer comprar um cachorro que tem uma função específica ou porque simplesmente ele gostou daquele cachorro, ele tem esse direito de comprar assim como você de adotar, ok? Não enfermiza a vida desse cara não. Tamo junto, até a próxima. Valeu! Eu sou um ursinho bonitinho. Eu nasci! Eu nasci! Ah, tá ok. Mas não faz nada. Não faz nada. Faz nada, ó. Ai, meu Deus do céu! Nossa, como cresce, né? É, cresce muito. 30 e 60. E essa é a idade que vai? Essa é a idade. 66 dias. Para o teu crente. 60 e 66 dias. Esta e esse aqui de 30. Nossa, como muda. É uma... Ficou com... É a cara de adolescente já. É. E esse tem a cara de bebê total ainda. Mas diferente de 10 dias muda muito o cão. Moça. Meu... Ela vai sobreviver? Então, vai sim. Gravidez não é doença. Olá, bem-vindos. Aqui é a nossa playlist mais pet. Estamos no Dom Ode. O cara que cria os pastores funcionais. E estamos com a grávida na mesa. Sim, gravidez não é doença. Não é doença. Não incapacita. Ela está na sua plena atividade. E nós estamos agora olhando os seus filhotinhos. Lembrando que é uma gravidez o quê? Dois meses, né, doutora? Isso aí. É, de 58 até uns 63, 65 dias. 65 dias. Ela quem é? Bandida. Bandida. Bandida de onde é? Bandida. Bandida, coração. É a música do... Como chama? Você que é fã do cara lá. Eu também sou fã. O bandida. Bandida, coração. Nematogrosso. Nematogrosso, é. Aqui ela está com 58 dias e a 60 dias ela já está. Mano, está para estourar. É, já está com colostro. O tampão vaginal já estourou. Agora a gente está fazendo ultrassom. Ah, já está com leite e tudo. A gente está fazendo uma ultrassom de previsão para ver se está tudo bem com os filhotes, o controle, tudo certinho. Depois ela vai para a maternidade. Você consegue saber quantos filhotes tem? Nessa fase aqui da gestação não mais. Um cobre o outro, né? Porque um cobre o outro, exato. Eu tenho só esse pedacinho aqui de imagem que eu estou enxergando e vou passando um filhote que cobre o outro. Lá no início da gestação, com 20, 25 dias, é possível a gente estimar mais ou menos quantos filhotes tem. Mas é uma contagem aproximada, né? Nunca é certo. O número exato de filhotes é só com raio-x. Bom, primeiro o que eu vou pedir para vocês é o velho e bom like. Infelizmente a gente tem que pedir isso, porque quando você dá aquele clique naquele coração, se emociona tanto a gente, acha a gente tão feliz. Muito obrigado por dar esse clique. A gente não sabe a ideia de como cresce e nos ajuda um clique seu, tá? O que é que você está verificando aqui? O que te interessa saber nesse momento? Então a gente vai procurar todos os órgãos do filhote, tá? O coraçãozinho está batendo, os filhotes estão com o coração. Intestino, a gente avalia, ó, teu coraçãozinho batendo ali. A gente avalia o intestino, se já tem movimento ou não. Dá para a gente enxergar... O que? Onde está o coração? É esse que está se mexendo? Isso. E onde é a cabeça? Meu Deus, como é difícil enxergar. Aqui, ó. Essa área aqui é o crânio, a cabecinha. Tá. Bom, hoje nós estamos falando de filhotes, tá? Hoje é o nosso quarto episódio dessa saga, né? Dos pastores alemães aqui do O'Dea, que são pastores, a gente, desde o começo, estamos mostrando essa funcionalidade desses pastores aqui, que é a preocupação maior do meu amigo Carlos. O que nós vamos ver agora, e vamos te entregar de manhã, eu não sei se você já viu alguma vez, já viu um lobo nascer, então deleitem-se, porque agora é hora do nascimento de um filhote. É assim que tudo começa. Ok, deu tudo certo, nasce o filhote, e você já começa a incomodar os filhotes, é isso? Exatamente. Depois daí... Você já começa a encher o saco deles logo cedo. Isso aí. Três dias, Dom, é isso? Em três dias começa o biosensor já. Biosensor. Que é algo que pouca gente... Aí você vai perguntar, what the fuck is biosensor? Nós vamos entender agora. Porque o trabalho dele... O objetivo dele não é criar um cachorro fofinho, é criar um cachorro com uma função. Defender a sua vida. É isso. É isso aí. Cães de guarda, cães de defesa pessoal, cães de esporte, cão de polícia, um cão funcional. Ó, é isso aí. Confirmou. Um espartano. Um espartano, que aliás, já me deu, eu ia fazer uma sugestão pra você. Por que que a gente não faz uma série enfocando só sobre os aspectos da diferença do que é criar um cão de companhia com um cão de trabalho, um espartano, um cão de guerra? É uma boa ideia. Que tal fazer isso? Eu topo. Eu topo. Então toca aqui. Então vamos fazer isso? Vamos fazer... Quatro vídeos? Vamos desenvolver... Não sei. Quatro, cinco, seis. Não sei o que você achar que é necessário pra gente... Desde o momento que um cão de guerra nasce, um espartano nasce, com três dias, que é o que nós vamos ver agora, até o momento que ele tem que desempenhar as funções dele na guerra. Vamos fazer melhor. Não depende de nós. Depende do nosso público lá. Ele que vai decidir. Se o vídeo bombar, vai ter mais vídeos. Vamos estabelecer uma meta pra esse vídeo aqui? Vocês ajudam a gente? Então assim, eu quero pelo menos que a gente tenha 20% de like na visualização. 20% de like. Vocês ajudam a gente? Isso vai dizer que a gente tá no caminho certo. Como é que eu vou saber se a gente tá no caminho certo ou não? Perfeito. Certo? Temos um acordo? Temos um acordo. É isso aí. Valeu. Vamos agora pra um filhote de três dias, então. Quem é essa moça aí? Essa aqui é Lua Dom Odé. Lua? Dom Odé. Dom Odé, claro. Ela nasceu aqui. Dom, ela nasceu aqui. Bom, a gente nesse vídeo, a gente tá acompanhando passo a passo, como é habitual, do momento do nascimento, né? E a gente teve até a questão da ultrassimografia, que vem previamente ao nascimento. E agora os filhotes recém-nascidos, num momento que é diferente aqui no Dom Odé do que em outros canis, em outros criadores. Quando eles têm três dias, três dias de idade, eles começam a passar por alguns procedimentos, passos... Estímulos. 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 Boa, estímulos. Que são diferentes de outros locais. Por quê? Aqui nós não estamos criando cachorros de companhia, mas cachorros funcionais. Pode até ser seu melhor amigo, né? Por proteger você, mas a função deles é que importa. Então, a primeira coisa que eu queria dizer só, é nós estamos em pleno verão agora. Essa matéria, nem sei como tá passando esse vídeo, mas não sei se nós temos... O verão começou ontem aqui, então, moscas são... Lá em casa tá cheio de mosca, tem mosca, calor tem mosca. Então, é natural o ambiente que tem vida, tem mosca. O que processo começa com esses cães que é diferente de outro local? O que que acontece, senhor Michel? Aqui nós estamos estimulando precocemente o filhote. Ou seja, esse é um procedimento chamado biosensor. Nós vamos estimular o filhote a precocemente ele ser o processo motor do filhote. Motor. É. Então, assim, ó. A gente faz o procedimento, começa dos três dias de vida ao décimo sexto. Depois disso, cessa esse estímulo e não tem mais. Por que o filhote já não sente mais? Ele já tá um pouquinho mais velho? Isso aí já é ciência. Isso aí já é ciência. Tá. O que que a gente faz? A gente sempre procura com luva, a gente pega o cão, a gente segura até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Porque ele descobre o processo motor dele, o processo de movimentação dele. Aí começa toda a parte, né? O motor, a movimentação, movimentação das patas, tudo muito precocemente. Onde o filhote fica. Vamos ver que bonitinho. Meu Deus, tem coisinha mais fruta, meu Deus. Tem cara de joelho, tem cara de joelho. Aqui tem três dias. Então a gente segura o filhotinho. Até dez. Justamente, ó. Quem estudou esse negócio todo, mano? Existem pesquisas, existem pesquisas, pode pescar na internet, que tem isso aí, ó. Cabeça pra baixo, justamente, ó. Pra ele começar a ter essa movimentação, a parte motora. Aqui. Ó. Porque senão ele fica muito acomodado na caixa, fica muito próximo da mãe, fica quietinho. Letárgico. Ele fica mais tardio e assim vai ficar mais ativo. Aqui a gente pode pegar uma escovinha, um cotonete, uma pena de galinha. Algo que faça uma pequena... Galinha faz cóssega. Cóssega. Ó. Pra ele começar a sentir o quê? A sensibilidade nas potinhas dele. E com o passar do tempo, isso aqui é feito uma vez por dia. Ele vai sentindo cada vez mais e vai agindo mais ainda os estímulos, ó. É a primeira vez que tá sendo feito nesses filhotes. Estão com três dias. Filhote da lua. Lua e o Yotsu. Ó. E aí agora a gente... A gente bota em cima... Algo gelado. Não muito gelado, tá? Não pode ser congelado. Resfriado. Traz pra cá, pra tirar das moscas. Traz pra cá. Resfriado. E a ideia o que que é? Que o filhote comece a se movimentar em cima, porque ele consegue sentir outra superfície. Esse que é o objetivo do Biosensor. Você quer tirar ele da zona de conforto. Exatamente, ó. A ideia não é deixar ele sofrer. Ele saiu. Ó. Você já tira ele e deu. Já gerou um pequeno estresse no filhote. Isso é todo dia? Todo dia. Até os dezesseis dias. Até os dezesseis dias. Finalmente esse cara chega aos trinta dias, que é o desmame. Ah, o desmame a gente deixa pela mãe. Algumas mães levam até trinta e cinco, trinta e sete, outras até trinta e três. Quando a mãe começa a sentir um pequeno desconforto, a gente começa a separar a mãe. Deixar mais tempo fora da maternidade e aos poucos ela volta. E o sólido? Já entrando junto? Sim, com os dezessete e dezoito dias nós já introduzimos a parte sólida. Vem, Rua. Pode ir, pode ir. Pode ir, mãe. Isso. Todos seus. Isso é normal. A fêmea volta, a gente tocou. Por isso sempre é bom manipular com luvas, para não ficar o nosso dor, se não ficar lambendo o filhote desesperadamente. Então é sempre bom ter o cuidado de ter luvas para manipular filhotes. Isso é extremamente importante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Minhada normal? Minhada normal. Sete, para mim, é um número fantástico. Sete, oito, no máximo. Para mim, é uma minhada, ó. Vai se acomodar, está todo mundo amamentado. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Toma, toma o teu gelo. Agora o que nós vamos fazer? A gente vai conhecer agora os filhotes nessa escala, na escalada nossa, de trinta dias. Com 17 dias, nós começamos a introduzir, aos poucos, alguma coisa de carne moída, frango, ração de triturada, levemente, mas isso o filhote vai decidindo quando vai comendo. Então, aos poucos, a gente vai deixando a mãe comer próximo do filhote, porque ela lambe o filhote, o filhote comendo na bandeira. Começa todo o processo de desmame. Aos 22, 24 dias, já estão comendo comida sólida. E um dos objetivos é essa estimulação precoce, esse biosensor. Isso ajuda demais. Próxima fase, filhote de tempo, podemos ir para um mês, trinta dias. Trinta dias. Temos? Temos. Temos. Vamos lá, vamos começar os caras. Eu sou um ursinho bonitinho. Eu nasci, eu nasci. Ah, tá ok. Não, mas não faz nada. Não faz nada. Não faz nada, ó. Eu vou pedir agora para você. Mauro, chama ela aí. Like, 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 like. Ai, meu Deus do céu. Nossa, como cresce, né? É, cresce muito. Trinta? E sessenta. Essa é a idade que vai... Essa é a idade, sessenta e seis dias. Para o teu cliente. Sessenta e sessenta e seis dias. Esta e esse aqui de trinta. Nossa, como muda, velho. Ficou com a cara de adolescente já. É. E esse tem cara de bebê total ainda. É, mas diferente de dez dias, muda muito o calmo. Quando é que o cara reserva? Em que momento o cara liga para você e faz uma reserva? Qualquer momento que ele quiser. Hoje nós temos uma lista de espera e a pessoa entra em contato, a gente faz a entrevista com ele, a gente entende o perfil, entende a necessidade. Já canalizamos em cima de cada ninhada que a gente tem, o melhor perfil vai ser dessa ninhada, daquela, a gente já faz um... Você já deixou de vender para alguém? Já. Já deixei de vender com o cara que queria um cão que ia no apartamento, que não podia fazer xixi, não podia latir, uma série de coisas, não vendi. Pelúcia. Cão de pelúcia pode ser. Esse cão vai sofrer na mão dessa pessoa. Vai sofrer. E é importante que eu queria, no teu programa, comentar que a gente tem um sistema chamado Meu Dom Odé. O que é? São pessoas que querem se programar para o futuro ter um Dom Odé, elas começam a fazer o pagamento que nem fosse um consórcio. E aí vai pagando e assim que terminar, a gente entrega o cão. Tá. Eu tenho que te perguntar, porque faz parte do que nós estamos falando. Quanto eu vou gastar para ter um cão Dom Odé? De 5 a 7 mil. Tá. Independência macho, fêmea? Varia um pouquinho, macho, fêmeas, ninhadas. Assim, é um projeto, entendeu? É um projeto de vida. Meu Dom Odé. E essa pessoa começa a pagar, vai pagando e a hora que ela terminar essas parcelas, ela recebe o cão. A gente já está quatro programas juntos. E eu nunca te perguntei, quem é Dom Odé? Dom Odé é, na verdade, o rei das matas. Onde que a gente foi inserido, quando que o meu pai teve essa propriedade. Tem muito mato ao redor, na verdade, é considerado um orixá africano, tá? E tem muita mata ao redor e tem uma energia muito bom. Na verdade, na mitologia africana, o Odé é um índio, um Oxóssi, que é considerado o Deus da fartura. E aquele tem muita fartura. Amém. Ok, vamos lá. Carlos, eu quero um pastor preto. Eu quero aquele ali, ó. Aquele pastor ali, eu quero pra mim. É. Então eu vou te mostrar o que é aquele pastor preto. Por isso que a gente não deixa os clientes escolher os cães aqui. Eu vou te mostrar o que é aquele cão preto. Que ele vai me atacar já, com 90 dias? Esse aqui é o corvo. Corvo? É. Minhada diva e mus. Esse cão ficou pra nós ainda aqui, não tem dono. Esse cão não tem dono por quê? Porque tem algumas características que a gente fica preocupado. Cão que rosa na comida, que rosa no brinquedo. Então não é pra qualquer proprietário que esse cão tem que ir. Por exemplo, pra dar um... Pra dar um... Mas ele agora não tá agressivo. Se botar comida, ele vai rosnar. Sério, é, mano? Sim. Com 90 dias? Com 90 dias. Quem ele pensa que ele é? Ele é o corvo. Ah, bonzinho. Vai nada. Vai nada. E aí o perigo, vamos por assim, ó. Um pai de família com criança, bota a comida no chão. Mas já com 90 dias você consegue enxergar isso? Sim. Me alcança a comida aqui, por gentileza. Você enxergou isso antes, provavelmente? Não, na pista, sim. Já na pista. É porque esse cachorro já passou da idade. Já passou, sim. Já passou da idade, já. Por isso que ele tá aqui com o nosso. Ó, morar a cidade dele. Não quer que ninguém olhe só. Tem tudo inteiro. Esse é um cão, ó. Pra ter uma ideia, como é que isso aqui vai pra uma família com criança? Se eu deixar as pessoas escolherem os clientes, isso aqui normalmente a pessoa escolhe por beleza. Com certeza. Alguns clientes deixam de vender porque eles gostariam de escolher filhote e a gente não permite, tá? Você quer dizer que se eu venho aqui com o meu dinheiro eu não compro o seu filhote que eu quero escolher? Não. Não. Sério? Não, porque a gente tem uma preocupação. Como eu tenho filho, eu tenho filho dos outros também. Tem que ser... O cão não é um brinquedo. É algo que você vai ficar 10, 15 anos com um animal. Então tem que ser uma escolha certa. E quem sabe realmente qual o perfil de cada cão é o criador. O criador sério identifica, consegue entender o que cada cão tem. Você não achou um cara pra esse cachorro? Ainda não. É sério? Sim. E aí? Ele vai ficar aqui com nós. Ele vai ficar... Até ter um dono vai ficar aqui com nós. Mas tem o que tipo de perfil... Policial. O perfil do cara que vai... Policial. Um padreador, um canil. A gente vende muito cães para pessoas que estão iniciando criação. A gente faz a parte toda da assessoria para essas pessoas que querem iniciar. A gente tem, assim... Isso aqui é um perfil de um criador. Isso aqui é. Fica um seguro, come bem. Forte. Não sente nada. Isso, assim, tem uma característica dele. Pedaços menores, ele consegue até diluir. Se dá um pedaço maior... Mas 90 dias é um bebê, cara. É, mas... Imagina isso aqui em uma família com duas crianças. Seriam três crianças. Vão destruir a casa. Então as pessoas, elas acabam... Elas têm que confiar no criador. Indiferente de comprar de um odéu, comprar de outra pessoa, ela tem que confiar no criador. Tá. Isso quer dizer que quem bate na sua porta não está preocupado se o cachorro tem olho azul ou se tem uma mancha branca, é isso? Não. Esse é o nosso cliente. Ele quer um cão de função. Esse é o cliente que você quer. Ele quer um cão de função, um cão de saúde. Ele quer o Dom Odéu. Então hoje... Então a gente tem todo um trabalho em cima e os clientes confiam em nós. Inclusive treinadores, clientes, policiais, forças armadas. A gente seleciona câncer. Eu já falei isso no primeiro programa e vou repetir agora. Faz tempo que eu não vejo isso no pastoral alemão. Isso aqui é algo diferente. O pastoral alemão se perdeu no meio do caminho como um cão extremamente funcional e foi o cão mais utilizado pelas polícias no mundo e de repente se perdeu isso para um cachorro de companhia. Ele não é um cachorro de companhia. Não, não é. O verdadeiro pastoral alemão não. E a nossa preocupação do caminho do Dom Odéu é o resgate do verdadeiro pastoral alemão. Tá. O que nós vamos ver agora é como clientes, esse tipo de cliente que está buscando, não está preocupado se o cachorro tem uma pinta branca no focinho preto, mas está preocupado se o cachorro vai ter a funcionalidade que ele necessita. Nós tomamos a liberdade de entrar em contato com alguns clientes seus. Ok. E eles nos mandaram alguns vídeos para mostrar a diversidade dos seus clientes que procuram algo que não é exatamente a beleza, o pelo, eu digo assim, a beleza sim, porque é um cachorro maravilhoso, mas não estão preocupados com características morfológicas, mas especialmente com características genéticas. A beleza do Dom Odéu está na função, não é na cor, não é na função do animal. Isso que é a beleza. Isso é o que você está dizendo. Vamos ver o que eles vão dizer agora. Como é pessoal, tudo certo? Meu nome é Oswaldo, aqui é a ProDog. Eu queria falar para vocês que quando... Vamos falar de segurança, né? Cães de proteção. Então, quando nós viemos e instalamos aqui em Gramado, a ProDog queria segurança, tanto patrimonial quanto pessoal, né? E territorial, cães de defesa. E a gente pesquisou muito a raça pastor alemão, né? E começamos a procurar canil. E descobrimos um canil muito bacana, em Nova Prata, que esse canil chama Dom Odéu. Esse é o quinto pastor alemão que a gente adquire de lá. Todos os cintos trabalhando. Não dá para me dizer qual é melhor um do outro. Os cães muito bons mesmo de temperamento. Protetores, valentes. Enfim. Então, eu queria dizer para vocês que aqui a gente sempre recomenda, né? A pessoa está querendo um pastor alemão de procedência. A gente está sempre indicando o canil Dom Odéu, porque ele é referência em genética e criação. Tá? Esse aqui é o touro, viu? Não é, touro? Tchum, tchum, tchum. Ah, good boy. Pula. Tchum pé aqui. Tchum. Pula. Good boy. Meu nome é Pedro Ramos. Eu falo aqui de São Cepé, da propriedade rural. Eu adquiri dois cães linhais de trabalho do Capilar por ser a raça que eu acredito que atenda a minha necessidade de ser um cão multifuncional aqui para a fazenda, para as atividades rurais e para a minha proteção pessoal da minha família. Um cachorro com impacto visual, com bons drives e um cachorro bom para o campo, sociável. Como vocês podem ver aqui, eu tenho um casal, um macho e uma fêmea. Um macho ao preto com nove meses e a fêmea à cinza com quatro meses. A gente está aqui no campo, no meio do gado. Tem éguas ali também. Os cachorros estão sem guia, só com uma coleira. Extremamente controlados aqui, ambientados. O serviço do Capilar foi muito bom. Não tenho o que falar. É só agradecer a atenção que ele sempre deu para mim. Sempre me mandou vídeos da gestação da fêmea, principalmente, que eu peguei ela desde o ventre, que eu reservei. O macho eu peguei, ele já tinha nascido, então eu não pude acompanhar. Recomendo muito o canil e o criatório. Ele está investido muito em cães. Essa fêmea, especialmente, é uma grande aquisição que ele fez esse ano, no meio do ano, de cães importados. E estou muito satisfeito. Vem, vem pegar aqui, vem. Vem pegar aqui, vem. Vem pegar aqui, é meu. É meu. É meu. É tudo meu. Bom, vocês viram que quem bate nessa porta aqui do Dom Odé está procurando algo em particular. Um cão que vai lhe entregar uma proteção, uma guarda, enfim. Ele está procurando um descudo, que é o pastor alemão. Exatamente. Então, o Dom Odé tem essa particularidade, a gente seleciona os cães para os clientes. Os clientes não conseguem escolher os cães aqui. A gente que escolhe. Porque você vai só ajudá-los. É uma questão de... Não é uma questão de falar você não vem aqui... Não. O teu dinheiro não vale nada aqui. Claro que vale. Óbvio que sim. Aliás, por favor, por favor, na descrição do vídeo tem todas as informações do Dom Odé. O Dom Odé, ele tem o prazer de entregar um cão que vai atender a necessidade daquele cliente específico. Exatamente. Então, a gente seleciona o cão... Nossa, como você é ativo. A gente seleciona o cão conforme as características que o cliente pede. Mais dominante, menos... Mais guarda, menos guarda... Isso é responsabilidade. Exatamente. São 15 anos com uma pessoa. De 10 a 15 anos com uma pessoa convivendo junto. Então, não é tão fácil assim. Tem que ter responsabilidade. Tem que saber o que faz. E eu vou dizer uma coisa pra você. Nesse caminho que você está, o que você está empreendendo é uma marca. É um branding em cima de um sistema de criação e de um animal que você entrega que vai... entregar, vai... Que vai responder aquilo que o cara está procurando. Perfeito. Você cumpre uma função aqui. Exatamente. Por isso que a gente não para de crescer. Eu fico muito feliz de ter gravado essa série com você. Depois de quatro programas, ficou o desafio só da gente saber se... Vamos dar continuidade. Você quer saber tudo o que é feito pra um cachorro realmente desde que ele tem três dias até chegar num policial pra proteger um patrimônio. Até você. Você quer saber o que é feito? Então, isso é uma nova série. E essa nova série eu vou batizar de Forjando Espartanos. Se vocês quiserem, vai depender de vocês. É só dar os likes aí. É só comentar no vídeo. Dependendo do entusiasmo de vocês, eu vou voltar até aqui a Nova Prata pra fazer essa nova série acontecer. Ok. Será um prazer. Tá? Só que você vai ter que abrir a caixa de Pandora. Você vai mostrar tudo o que você faz. Vamos lá. Prometo. Parabéns, Carlos. Parabéns por tudo, pela sua pessoa, pela sua humildade, pelo seu carinho, pelo seu amor aos cachorros, pra essa atividade que você tá empregando. Eu quero agradecer a sua presença, a toda a sua equipe. E eu também gostaria de agradecer a minha família que você me apoiou nas minhas loucuras, a minha equipe. Equipe, eu sozinho não sou ninguém. Sem meus clientes, eu não sou ninguém, então todos os meus amigos me apoiam, trocam ideia, tenho muitos amigos, uma equipe maravilhosa, tanto de veterinário como de funcionário, tudo que me rodeia. A gente viu que as redes, você movimenta, tem um grupo muito envolvido com essa questão do cachorro funcional, né? Então, assim, eu sozinho não sou ninguém. Então, esse vídeo serve pra motivar todo mundo que quer iniciar uma criação séria, que quer iniciar no ramo do Pastor Alemão. Eu tô 24 horas disponível aí, o que eu puder ajudar será um prazer. Então, dúvidas, vocês já sabem onde vão procurar, tá? Tem o Instagram dele, manda o direct, ele vai responder. e quiser saber mais a respeito do Pastor Funcional, todas as informações do canil Dom Odé e do Carlos estão aí na sequência, beleza? Aqui na descrição do vídeo. Cara, parabéns, foi muito bom estar com você aqui. Obrigado, eu que agradeço. Canil Dom Odé, o verdadeiro cão funcional pastor alemão old school. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto